Olá, galerinha! Aqui é a professora Vanessa e vamos para mais uma atividade. E a historinha de hoje foi sobre o homem palha. Vocês prestaram atenção na historinha? E aí, vocês gostaram? Eu a adorei, principalmente em perceber como o homem palha era generoso e nos faz perceber como não precisamos ter muita coisa para ser feliz, não é mesmo? Porque tudo aquilo que chegou até as mãos dele, trouxe um pouco de felicidade para ele e para os outros também. E para a atividade de hoje, nós vamos usar nossas mãozinhas. A atividade será bem simples, mas nós vamos entender um pouquinho do que é sobreposição e textura. Nós vamos fazer essa atividade aqui. Mas, para isso, vou explicar o que é sobreposição. Sobreposição é um recurso que ajuda na ilusão de profundidade. Para ficar bem fácil de entender, é a colocação das formas uma na frente da outra. Dessa forma, facilita na percepção dos elementos que estão em primeiro, segundo e terceiro plano. Já a textura é a qualidade que as superfícies das formas possuem. Ou seja, é a aparência exterior da superfície. É como sua pele. Cada material tem sua própria textura, o que os torna diferente uns dos outros. E ela pode ser reconhecida tanto pelo tato, como pela visão, graças às representações gráficas. Vamos para a atividade de hoje. Vamos precisar de duas folhas, lápis para desenhar e lápis colorido. Dobre uma folha ao meio. Vamos colocar a parte aberta para o lado esquerdo e a parte fechada para o lado direito. Na parte que está dobrada, nós vamos abrir a palma da mão e o indicador e o polegar vão ficar com a pontinha para fora da folha. Vamos contornar a mão. Feito isso, nós vamos recortar. Recortado. Aberto vai ficar desse jeitinho. Pegue a outra folha, pinte da cor que quiser. Agora, aqui dentro da mão, nós vamos criar texturas. E vamos criando texturas. Você pode fazer com lápis colorido. Aí está. Eu decorei com lápis. Mas se você quiser decorar, fazer os desenhos, as texturas com lápis colorido, fique à vontade. E vamos lápis. Assim só é ver. E vamos lápis. Obrigado.